Essa história começou há uns seis, oito meses atrás, mais ou menos, na Dedé. Junto com a Roberta Salomone, que faz o marketing esportivo do Dedé. A mim foi uma grande surpresa, a primeira vez que isso está acontecendo, pelo menos ao longo dessa minha carreira. Eu já trabalho com isso há bastante tempo. E eu achei a ideia maravilhosa mesmo, porque está contando o crescimento do MMA. O pessoal começou a realmente ver que o MMA é um esporte, que ele existe com vários tipos de regras. Graças a Deus nunca teve nenhuma fatalidade, mesmo que o pessoal ache que é duro mesmo. Então tem um risco, mas não existe praticamente esse risco. Eu acho que se você for pegar o tempo que existe do esporte e for mostrar outros esportes que têm o mesmo tempo, provavelmente aconteceram coisas muito piores do que aconteceram no MMA. em termos de risco ao atleta, até por conta da veracidade que é o esporte, o pessoal toma um cuidado muito, muito grande. Se o cara corta, o cara para na hora, já entra o médico, se tem condição de continuar, eles deixam, não tem, eles param a luta. O brasileiro tem um talento, tem aquela ginga, que nem tem no futebol, tem no meio da luta também. Obrigada.